Olha aqui, você quer uma vassoura, hein? Não, não. Hã? Não. Pega aí pra mim, fica aquele negócio ali, ó. Essa carinha aí. Olha aqui. De manhã, de manhã, eu não falei pra você. É, 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 você já falou, você já falou, você tava certo, errado trabalhou. E precisa fazer tanta coisa, tanta conversa pra falar isso. Chega de falar, rapaz. Eu tô errado também, tô errado de novo. Agora, cuidado com os pauzinhos que tá atravessado aí, pra não rasgar o saco. Tá bom, meu amor. Tá bom, lindo. Perfeito. De manhã, ele pediu pra mim podar a árvore e depois ele falou assim, Caio, esses galhos aqui, ó, tem que amassar tudo e colocar na sacola. Eu falei, tá bom, vou pegar uma sacola nova lá, né, põe os galhos lá. Aí, ele inventou de pôr nessa sacola aqui, que embaixo dela tinha um monte de reciclagem. Reciclagem mesmo, que dá pro pessoal aproveitar tudo. Aí, eu falei assim, não, vou pelo amor. Não cedo de falar, rapaz. Tô errado. Aí, vocês podem ver no vídeo que eu fiz de manhã, que é o vídeo é o seguinte, o vô que já começou o dia xingando o Caio. Esse vídeo que eu fiz de manhã, rapaz, o céu ficou bravo comigo, falou que deixa que eu faça então, porque eu não queria fazer do jeito dele. Falei, mas é bom, mas é reciclagem, o pessoal vai aproveitar. Não vai, joga tudo junto, sei o que tem. Tá bom, tá bom. Fiz do jeito que ele queria. Aí, chegou agora a noite, ele chegou em mim e falou assim, ó Caio, eu acho que é bom a gente separar mesmo aquela reciclagem. Tá bom, mas é longe do que é bom. Vai lá. Põe com jeito, viu? Ah, põe com jeito. Deixa eu passar aí, vai. Tá bom, vai lá. Vai lá, meu Deus. Aí, filho. Agora, ele falou, ó, amanhã, de manhã, eu vou fazer toda aquela separação daqueles gaio com aquelas coias lá, com aquela reciclagem. Falei, não, pô, você não vai, não. Não, eu vou, porque tem que separar da reciclagem. Falei, eu vou. Tem que esperar fundo nessas horas. Pessoal, você tá de brincadeira com a minha casa? Não, mas não é, pessoal. Isso que eu tô filmando agora, esse momento aqui, é pra vocês entenderem que o vô, ele já tá velho, ele tá com 84 anos, e ele já apresenta alguns, desculpa, sintomas de Alzheimer, esquecimento, e até mesmo de confusão de memória, sabe? Nesse sentido, ele brigou comigo que ele tava certo de manhã. E agora, à noite, na memória dele, ele entrou em um acordo que não, ele tá totalmente errado. e ele quis corrigir o que ele falou. E é assim, cara, a gente tem que ter muito jogo de cintura, porque se de manhã eu não fizesse do jeito que ele solicitou, eu iria arrumar muitos problemas. eu ia acabar com o dia dele, na verdade, porque eu não fiz do jeito que ele queria, então tem que fazer do jeito que ele queria. E aí, agora, ele entrou em um acordo que realmente ele tava errado, e aí, ele mesmo veio me perguntar, ô, Caio, eu preciso separar lá porque tá errado aquilo. é mais lógico que tá errado. E volta o cão arrependido. Eu tô falando aqui, ele tá escutando, viu? Falar pra vocês que ele não tá, porque ele tá assim. Só que é o seguinte, né? Olha aqui, filma aqui o saco aqui, Cheio de reciclagem. Tá vendo? Ai, meu dedo, foi mal. Opa, tá difícil de segurar. Olha aqui, Filma, uma caixa aqui, essa daqui, o pessoal entende. Essa daqui, tá vendo? Ela tava cheia de reciclagem. e ele me fez colocar, ó, na reciclagem as folhas. Aí, agora, ele entrou no bom senso que ele tava errado. Mas, pronto, acabou. Pronto. Pronto, meu. Pronto, né? Pronto. Esse aí que tá deixando. Ó. Põe isso aí, ali também. Pronto. Brasou tudo também. Ah, é assim mesmo. Cadê o papel? que tava aqui? O sapinho que tava aqui? Já coloquei aqui dentro. Vem aqui. Tá sujo, hein? Tá sujo. Ai, olha a emenda dele. Você largou tudo, tá vendo? Tá. Tá no pranto? Emendou. E aí, eu vou. Pronto. 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 vai, né? Vai, né? Ai, meu Deus. Aí, pessoal. Ele entrou num bom senso de que ele tava errado, de que ele tinha que corrigir isso. Eu sabia que se fosse pra ele fazer isso, ia doer muito a perna dele, né? Eu falei, meu, vou fazer agora, né? Não vou deixar pra fazer pra ele de manhã. Tá parado, pariu, né? Porque eu chego amanhã de manhã e ele já fez tudo. É assim, isso mostra, pessoal, o quanto a idade do vovô já vem afetando algumas coisas. E, exatamente, o segredo disso tudo tá no jogo de cintura que a gente tem que ter aqui no dia a dia. Às vezes, a vovó tem 80 anos e ela tem que ter um jogo de cintura com o vovô. E é normal. É a realidade. Então, às vezes, as pessoas acontecem muito no canal de julgar determinadas atitudes da vovó de 80 anos contra o vovô de 84. Mas o vovô também tem os seus... Altos e baixos. É, e aí acaba que afetando ela que tem 80 anos. E ela tem há 80 anos também. Ela também é uma idosa. Então, às vezes a gente julga, 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 mas a história a gente tem que entendê-la por completo pra tirar uma conclusão. Mas do mais é isso. Espero que vocês gostem.